salve rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal estamos hoje na cidade da área 51 cidade com a temática de Aligia Elige da GT rapaziada é isso mesmo hoje estamos aqui tem uma a gente quer ir na loucura o fulano essa picada aí do eu tenho um fulano furatório aí para você olha quanto fã meu eu sou seu fã tira uma foto comigo eu posso pegar seu contato pega aí cara zero uma foto casalquinha meia-aranha vem cá cuniga tem mexe com o que cuniga eu venho do porte de arma cara não tem eu não falar com aquela doutora de branco ali ó pede para ela fazer o seu psicotécnico a ela então eu convertei com a juiz ela falou que tem mil cara ele me roubando é tudo isso é depois que tirar o psicotécnico manda mensagem para mim aí que eu tento ver se eu consigo com você tá bom manda para mim aí que depois eu vejo para você se eu consigo de alguma maneira aí te ajudar aqui que você faz aqui na cidade então a gente não faz nada aí como assim não faz nada você vai acabar de chegar peraí peraí não a gente chegou já tem para a gente não a gente chegou aí ontem tá ligado a gente já conhece bastante coisa só que a gente não faz nada por enquanto entendeu que vocês querem fazer a gente quer trabalhar com o que aqui na cidade a gente quer eu não sei tem um serviço para a gente aí sabe que a gente aqui são uma galera boa aí cara legal legal dinheiro dinheiro é isso tá bom tá bom tá bom quer mexer com droga com arma com bala o que que vocês querem o que dá dinheiro o que dá dinheiro que dá dinheiro tudo dá dinheiro cara money é money 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 qualquer coisa cara a gente quer dinheiro qualquer coisa que deve é e nós tá pegando peito tô com o contato de vocês aqui eu vou falar com o pessoal aí ver quem tá precisando eu aviso vocês tá bom valeu valeu e olha o bagulho do que eu posso pra mim tá bom tá bom vou ver se eu consigo quebrar a ideia valeu 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 senhores eu tive uma ideia cara dinheiro é dinheiro dinheiro que você gosta que isso vai dar dinheiro você vem aqui cara vem vem aqui ó vem cá ela vai suchar a faca hein quem vai primeiro a gente deixa qualquer proposta pode falar eu quero dia é alguém de vocês tem carro eu eu pego um carro lá pega lá pega lá pegar uma localização para você pegar meu carro né pegar meu carro então é uma passante aqui rap eu tirou a força do que é isso cadinho marca aí do meu bata no palha ali que a gente vai todo mundo junto tá vendo essa localização que 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 tem lá doutor na água ali vai ter uma estátua vocês vão encontrar uma estátua vocês vão precisar de cilindros de oxigênio ok eu preciso que vocês encontrem uma caixa e essa caixa vocês vão pegar uma carta não leem o que tá escrito na casa a carta porque eu vou saber a carta foi aberta porque dá para saber beleza tá eu quero que a gente vai lá 3 milhões não eu pago 100 mil para cada por achar a carta para cada eu então peraí calma aí calma 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 a gente tem que chegar lá com oxigênio não sempre o senão eu faço a gente tem que chegar lá com a a máscara de oxigênio e pegar essa cara pegar nada a gente compra o cilindro e a máscara não é só o cilindro de comprar lá não posso falar peraí peraí perguntas a gente corre de morrer lá dentro de morrer sim morrer não pode desmaiar ele já lá tem ali na língua não vai não passei vamos lá galera vai com nós é do outro hoje que nós é com ele aí não grava só o filho da cruz não é doutora se eu contato aí quando a gente vai com a quarta te ligar agora e metade depois para vocês é uma bola doutora manda seu telefone manda o telefone dois três três meia dois meia nome nós vamos lá agora qual que é seu nome pega aqui ó o segundo aqui ó pega lá galera vamos lá qual que é seu nome doutora se a carta via aberta a manda coloquei a manda patroa tá doutora se ela vira aberta eu não vou pegar outra mensagem beleza beleza no celular quando você não passar e como que não abrimos a cartas assim é só não tradir pra gente só no que é só não digitar o que tá escrito nela não digitar o que tá escrito nela tá chegando lá a gente vai vai te perguntar como que é você pagou pra todo mundo aí já pra ele não pra quem que eu pago eu pra mim pra mim o zepriqueta paga metade não faz o seguinte não 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 peraí 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 vamos conversar esse direito a gente a gente é um homem de palavra não precisa pagar nada agora não a gente pegar o bagulho lá e você paga pra todo mundo ideia vocês querem uma ideia boa é isso aí é isso aí eles estão querendo mostrar ela tá de brincadeira isso vamos pro egito o egito tá dando arma e tem um lugar ali que você troca muito pouco tiro mas não mas ela já passou um trampo para nós aqui é nós vamos nesse tempo depois nós vamos no egito é da onde que nós temos que alguém marcou o celular para mim doutora para eu anotar o celular o celular para mim o celular para você pegar 2,3,3 doutora marca no palinho lá que nós vai lá agora entrar nessa carta tá doutora manda manda lá que eu vou te ligar ainda vai tá com essa carta aqui para a senhora tá bom mas não é para abrir a carta beleza marca no palio lá marca no palio tá bom marca no palio eu vou entrar lá na moto não tá não a gente vai de palio eu já andou de palio já andou de palio já já andei pô esse aqui é violenta é lá lá tá lá no mar é lá não é no meio do mar eu tô comigo mas peraí uma pergunta é só esse bagulho de oxigênio é que eu tenho que comprar uma coisa só oxigênio só oxigênio tá eu recomendo que vocês não vão armados porque se vocês acabarem guarda tudo que vocês tiverem aí vocês guarda tudo no carro de vocês peraí então é só a roupa de mergulho né é então vamos embora rapaz não precisa de oxigênio não é só a roupa certeza beleza sim sim vamos morrer lá galera morrer não vai chegar aqui no celular para mim te mandar eu te mando contato é que eu tô sem celular logo estaremos em contato ok é com o nome dela mesmo amanda amanda patroa amanda patroa amanda patroa você explicou para eles alguma coisa olha vei falei só para eles não abrirem a moto só guarda a moto tá mas ele sabe onde é eles não vão saber onde é a moto eu marquei para ele ela marcou do meio da água para ficar tranquilo tá tudo sob controle vamos embora deixa eu ver se eu vou entrar meu sangue aí tem como tirar meu sangue e doar Vem aqui vocês Três aqui, cês querem ganhar 500 mil ai quem quer 500 mil Eu, 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 eu Eu, 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 veio vocês três aqui então Tá cheio de missão pra hoje eu já 하게 tudo Sai todo mundo de cima do meu carro, maluco O carro não ganhou Ô, pegam os três ai, 500 mil hein Quem é último que fica de pé ganha vai, vai, dá porrada, dá porrada, último que fica de pé ganha os 500 mil vai que é isso cara eu não consegui pegar a pokebola sem vergonha ganhou alguém pega lá o defunto lá lá vai pega o menino lá pega o presunto lá atrás aqui que é esse ignorância esse cara eu vou pegar ele mais tarde bora lá bora lá fazer bagulho deixa eu pagar esse médico aqui fala aí sete e meio né porque você vai passar para passar o pix aí para passar o pix 1204 fala o seu pix médico ó caramba fala o seu aí vai 1401 vou lá pegar o tratamento eu não peguei eu não doei o sangue eu acho porque eu não peguei as pokebola então não tá de boa aí 204 caraca valeu com a força valeu fulano tamo aqui tamo aqui vem o médico tem mais um cilindrei que tem mais um cara para ir com nós tem como eu vou botar minha bolsinha vem no HP ou plenio caraca nunca foi tão fácil ganhar dinheiro é agora você pode pedir para todo mundo tá porque nós é um parceiro tá bom então dividir aí eu vou dar um tratamento de novo eu tô conseguindo abrir minha mochila aí ó como tá a vida dos três aí tá bom eu tenho uma coisa para vocês para ajudar vocês ainda quero pessoal eu tô aqui a gente não vai mas vão só eles a cabeça viruleta certeza não quer que o cara vai de barco a gente vai de carro a gente fica lá pode tá confiando e não é coringa depois guardar na garagem velho senão vou atrás beleza coringa então tá bom então tá bom você sabe usar esse carro né confiando beleza eu sei eu sei deixa na mão desse cara não eu vou pilotar você já piloto o pai eu que tenho CNH pode falar esse carro dentro da água aí mentaliza H ele vira submarino tá vira vira aí joga ele em cima da areia mentaliza H ele volta a secar e a roupa de mergulho a gente usa dentro da água a roupa de mergulho você tem que equipar antes tá antes positivo por isso você sabe que você tem que carregar né beleza meu parceiro eu tô meio zonso da cabeça aqui que tem que carregar os três pegou o tratamento depois da briga aí peguei meu minha cabeça também tremendo tá tremendo que eu tô sem remédio aqui vem aqui ó pega pega a ritmo aí aí dá dois para cada um aí vai pega lá o remédio que é isso os cara tá fortalecendo aí mano e as pokebola fulano jogou seis aí eu tô jogando dois para cada isso e fácil eu passo a parte de novo aí eu peguei não vai de novo aí não você não do sangue você não pega a pokebola não achei que você tinha falado que agora não tem como mais dói senhores valeu viu sangue então gente vamos rodar vai pelo piloto eu piloto não eu piloto pai deixa eu pilotar o bagulho tem que ir lá buscar o clima de rocha eu tenho que ir lá buscar o clima de rocha aí cara sai sai eu que sou o p1 do bagulho você ganhou 500 mil sai fora o cara eu vou te dar um tiro vamos embora sai fora vou guardar meu carro não tenho não ah não tenho pera aí deixa eu até desligar o motor aqui vamos lá vamos lá vai chamar ninguém para mim não cara você é uma luta ô plinio cadê você tô com um bagulho para nós fazer aqui vocês conhecem o voce fina vocês conhecem o plinio agora eu vou passar na garagem ali vou guardar deixa a moto aí deixa a moto aí que eu guardo você vai lá guarda guarda o palinho do mal também ali do lado o palinho do mal bora galera palinho do mal mano tá tirando meu pai só porque você tá dentro de uma lamborghini eu acho que isso aqui não é uma lamborghini então é uma lamborghini urus rapaz desculpa ele lá em pera aí tem que ligar para o clima alguém liga para o clima cara ninguém desmarca nós temos aqui essa localização tem aqui relaxa eu sei onde que é lógico mano aí tu não isso é zoeira mano ó o o e é que a nave mano ignorância de cá quantos milhões a gente quando precisa bater uma uma nave dessa é onde o primo tá rapaziada e deixou de um jeito lá eu quero dirigir eu vou dirigir pai não cara já sei onde é pode marcar não não é por isso deixa eu diria um pouquinho lembrava mesmo tava lá onde a gente tava no posto de gasolina eu senti um passante cara depois eu deixo você dirigir é sério eu juro e aí eu falei você clínio eu falei você o capeta e já que ele tá no norte mano e ela no nosso a noite a gente tava aquela hora o mano que doideira hein gente pegamos missão assim aí tu viu gringo maluco rapaziada então né sai da rua velha e o cara caiu para trás mano volta quem caiu como que ele caiu bateu a mano eu bati no lugar nenhum não na minha visão não bati nada calma só dirigei pai na moral qual foi tá falando que eu sou ruim de pergunta é sério pai deixa eu dirigir o bagulho aí mano vamos 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 calma o buceta o cara bateu o carro não fui eu que tô dirigindo dá o tirando em mim então você é homem poxa mano bati na onde me prova não ficou batido que é que eu não bati no lugar de erro onde você tá olha ele ali velho deixa eu dirigir vai parou não eu que vou dirigir o bagulho mano o cara já explicou comigo como é que funciona o bagulho lá vai ter que jogar o carro na água deixa eu dirige o trem aí eu sei como funciona não mas deixa eu dirige o bagulho aí é foda mano a gente já dirige o palha lá geral tem carro para na farmácia lá do norte lá para mim lá por favor tem que buscar o prínio lá tem bota em farmácia lá do lado de uma farmácia lá do lado de um cadê gostei pleno rapaz esse carro aqui é uma nave rapaziada e que anda hein eu não tava te respondendo bota o cinto aí mano pelo amor de deus onde você tá pleno volta para trás vamos te buscar aí que tem uma missão para nós fazer ali ah não vamos só nós três é não vai ter como porque já foi passado para três não tem como não entendi vamos só nós três lá e marca na lojinha ali pai perda ué não era para ir só nós três mano estamos sem vida cara e você bateu o carro aí eu morro tá eu não consigo cara bateu o carro na coisa cara eu nem bateu esse carro aqui na minha visão só para vocês terem noção não bate não não bate não vai de boinha pai esses gringos que é maluco todo mundo compra remédio aí ver que eles não morrer eu tô livre leve solto o cara me deu remédio lá eu marcar aqui mais ou menos é rapaz por aqui confere onde eu marquei confere onde eu marquei deixa eu dirigir um pouquinho mas você já vai voltar com o carro daí cara velho deixa eu dirigir cara ele esse carro aí você é muito ruim tá doido cara eu vou mandar já estou mandando a gente rapaziada deixa o zé pilotar o carro aí mano deixa o zé gente vai pilotar o carro é que o piloto do dia nossa caraca eu comprei o kit médico mano dois gastei vinte mil à toa a toa não ele é bom se você morrer lá bora ele me levanta provavelmente azul eu vou fococando telefone tem que abastecer esse carro aí mano vai te fuder cara o desce lá que eu vou fazer para esse vídeo não ficar muito grande eu vou parar esse vídeo por aqui vocês acompanham no próximo vídeo para ver o que é que aconteceu fechou rapaziada valeu falow e fui vinte mil à toa não vinte mil à toa não